O cantor MC Da Leste foi assassinado com dois tiros durante um show na periferia de Campinas. E abrir um dos casos mais intrigantes dos últimos anos em São Paulo. É a morte do funkeiro MC Da Leste. Salve, salve família! MC Da Baixada na Voz e hoje eu tô aqui no Portal da Kondzilla pra prestar essa grande homenagem pro meu irmão e ídolo MC Da Leste. Sobre a música Ostentação Fora do Normal. Foi o hino do funk Ostentação, querendo ou não, e a gente não teve nem oportunidade de gravar o clipe. A gente foi nessa loja do nosso amigo aí, da Buffalo Head, do Jap e da Andrea, onde a gente gravou uma Tweet Can. Dessa Tweet Can, o pessoal baixou o vídeo e começou a ouvir essa música, entendeu? O áudio que a gente tinha cantado ali na Tweet Can foi num domingo à tarde, a gente fazendo matinê. Ele me ligou e falou, caralho, Lec, tu não vai acreditar. Tava fazendo um show aqui na Zona Leste e todo mundo cantou a música. Não tinha nem sido lançado isso naquela época, era muita novidade pra gente, né? Foi uma música que marcou muito aí, não só a minha vida, não só a vida do Aleste, como a vida do funk Ostentação e do funk em geral. Ostentação Fora do Normal A gente fez queda de braço também e foi num programa de televisão que a gente se encontrou. Eu ganhei, eu ganhei. E ganhou. Lá vai pagar pizza hoje. Eu acredito que ele sempre falou muito a verdade, ele cantou muito com o coração, mesmo o pessoal absorve isso, quando a pessoa canta com o coração, quando a pessoa é verdadeira. E como ele sempre diz o apelido dele, como ele sempre dizia, ele era autêntico, né? Você tá pensando que é só da Leste, lá da Baixada, que canta? Com vocês, MC Conrad. Eu vejo isso nas músicas do Leste. Quando eu escuto ele cantando, até dá aquela saudade no coração, porque a voz dele é muito marcante, combinava muito com o que ele cantava. Ele se descobriu ali na música, tava no auge da carreira dele. Teve um tempo atrás, nesse mesmo local aí no Clube A, onde a gente tirou uma onda no camarim, a gente recebeu o pessoal pra tirar foto, né? Ele tirou foto com o pessoal dele, eu já tinha cantado antes, já tinha tirado algumas fotos. Aí foi um pessoal no camarim, ele cantava muita música sobre marihuana. E todo mundo sempre achou, né? Porque devido a ele cantar, ele também gostasse de... né, mano? Mas, rapaziada, eu não gostava. Aí teve uma fã que foi tirar foto com ele no camarim e levou um cigarrinho do mal pra ele lá e tal. Aí ele falou pra ela, pô, não quero não, é que eu não fumo e tal. Ela até ficou brava, pô, como que você não fuma? Aí ele falou, mas eu não fumo, eu canto pra tirar onda, eu gosto de tirar onda, eu gosto de brincar. Eu fiquei sabendo ali naquele momento que ele também não fumava, entendeu? Porque ela ofereceu pra ele, pensando por causa das músicas que ele gostasse e ele não gostava. E essa foi a do Da Leste aí que marcou. O meu irmãozinho MC Da Leste, vai de coração, hein? Ô, tentação, fora do normal. Quem tem motor faz amor, quem não tem, faça mal. Hoje tem baile funk, mitragem no estilo e liguei no ID da bandida. Quando der meia-norte eu vou te buscar. Tchau. Tchau. Tchau.